Da forma que você está, você não vai ficar. Da forma que deixaram você abandonada. Da forma que fizeram com você. Tudo aquilo que hoje você está triste, cabisbaixa. Da forma que você se encontra, o Senhor manda te dizer. Vai levantar a tua vida, aleluia. Vai dar uma sacudida na tua vida financeira. Vai dar uma grande reviravolta na tua situação. Prepare, Deus não te abandonou. Nem vai te deixar abandonada de situação alguma. O Senhor está dizendo, eu sou por você. Eu sou aquele que te dou um abraço neste momento. E lhe digo, levante a sua cabeça. Abramai o írigme para Meshúria. Vai haver grande mudança na tua vida.